Música Durante o carnaval é festa pra todo lado. Pena que alguns foliões se divertem destruindo o patrimônio histórico e cultural. As cidades que não adotarem medidas para prevenir os abusos podem ser multadas pelo Ministério Público. O carnaval é a maior festa popular do país. Durante quatro dias, foliões comemoram de diversas formas. Em cidades como no Rio de Janeiro, as escolas de samba fazem desfiles organizados. Verdadeiras disputas para eleger a melhor do ano. Em Recife, Salvador e Olinda, o samba é desbancado pelo maracatu, axé ou frevo. E os desfiles de blocos e bandas levam milhares de pessoas às ruas para se divertir. Quando a folia invade as cidades, o risco de depredação do patrimônio público aumenta. De acordo com o IFAM, as prefeituras devem fazer um trabalho para prevenir esses estragos e planejar seu carnaval. Caso aconteça algum dano ao patrimônio cultural, o órgão pode penalizar e multar a cidade. Algumas situações são mais radicais. Eu tenho um exemplo em Minas. O próprio Ministério Público tem atuado no sentido de restringir as festas em alguns locais por conta de danos causados em anos anteriores. Agora é possível, tem que se encontrar os caminhos. E cada cidade, isso tem que ser analisado pontualmente. Não é a mesma regra que vai resolver as situações de maneira geral. Tem que estudar casa a casa. Durante o carnaval deste ano, áreas de preservação ambiental perto da praia, monumentos e canteiros centrais da Orla de Ipanema, no Rio de Janeiro, serão cercados para evitar destruição durante os desfiles dos blocos de rua. Este ano, estão previstos 17 desfiles em Ipanema, com blocos de até 100 mil pessoas. Brasília é considerado patrimônio histórico e também patrimônio cultural da humanidade. O último título é concedido pela Unesco a espaços e monumentos com valor cultural e histórico relevante. A explorada dos ministérios é protegida pelo tombamento e já foi palco de diversos shows em Brasília. Agora, o local só poderá receber eventos cívicos, como festas de Natal, Ano Novo e Aniversário da Cidade. Brasília é considerada um museu a céu aberto. A cidade é tombada e diversas ações civis públicas cobram esta preservação. Para evitar a depredação da capital, uma grande festa pré-carnavalesca, que acontecia todos os anos, foi cancelada. De acordo com a Ordem de Defesa Urbanística do Distrito Federal, grandes monumentos foram destruídos durante esta festa, como, por exemplo, os vitrais da Catedral, que foram quebrados diversas vezes. O Ministério Público cobra dos órgãos de fiscalização e de preservação, como, por exemplo, aqui em Brasília, a GFIS e a Secretaria de Cultura, para que as normas de proteção sejam cumpridas. Muitas vezes a população não tem ainda consciência da importância do patrimônio cultural. E o patrimônio cultural transcende a geração nossa, ele vai para a geração futura. E essa preocupação só se dá, muitas vezes, quando há uma participação plena do poder público.